Essa cor inteira é legal, pode até ser legal, mas é assim que tem que ser Quando eu penso em você, o amor me leva, mas lembra que ainda eu posso ir você O amor me leva, aos seus braços viver, o amor me leva, o amor me leva, até você Me leva, lembra que ainda eu posso ir você, o amor me leva, aos seus braços viver, o amor me leva, o amor me leva, até você Me leva, lembra que ainda eu posso ir você Me leva, lembra que ainda eu posso ir você, o amor me leva, até você Me leva, lembra que ainda eu posso ir você, o amor me leva, até você